olá pessoal você tá chegando aí agora se inscreve no canal curtam nossos vídeos ative o sininho para receber novas notificações olha só que eu encontrei aqui uma aranha licocitária bichinho incrível tem gente bota não mas é perigoso eu não costumo botar mãe animais que não sejam animais domésticos e aí